Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil. Um analfabeto. Um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento. Um momento, minha gente. Um momento. Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores. Seu Jerônimo, faz a política da gente. Mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu. Que tenho sete filhos. E não tenho onde morar. Estou vendo. O pandemia. Estou vendo. É um vírus que nunca lhe nas flores, nunca lhe no ar, nunca lhe não sangue, nunca lhe na água e a manhã. Em Eldorado, em Eldorado, não há fome, nem violência, nem rei de praia. Tchau, tchau.